No tag de volta aí galera, veio trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E dessa vez, manos, eu vou mostrar, como eu já mostrei em vídeos anteriores Vídeos falando do Neymar, mostrando o lance do Neymar 2020 E vou trazer mais ainda, não se preocupem Eu vou agora, nesse vídeo, mostrar, velho O porquê que o Neymar pode estar sendo o melhor do mundo esse ano Ou então disputando contra o Messi, né E o Cristiano Ronaldo, de repente, já deu o tempo dele O Cristiano Ronaldo já não tá mais na mesma fase que ele tava anteriormente Porque no jogo que teve ali contra a Roma Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que o Cristiano Ronaldo tá Pode ser pelo falta de idade, ele não tá mais com... Preparo, pode estar, mas ele não tem mais a estamina Não tem mais, sabe, parece que tá um pouco mais enferrujado Comparado aos anos anteriores Então a gente vai ver aqui o porquê que o Cristiano Ronaldo aí Não tá conseguindo mais se movimentar tão bem como antes Não tá driblando tanto como antes Por que que agora ele tá desse jeito Mas vamos dar uma analisada Quero que vocês também aí Assistam e comentem abaixo depois, beleza? Então bora pro vídeo Bora pro vídeo Então é o jogo aí do Roma contra a Juventus Aí o homem, tá de cabelinho novo agora também Agora o Cristiano Ronaldo, ele é o que parece Ele não tá mais com a mesma movimentação Sabe? E isso aí era óbvio que ia acontecer Acontece com todo jogador, não é porque o Cristiano Ronaldo e o Messi São os melhores do mundo que com eles não vai acontecer também, né? É normal Mas vamos dar uma acompanhada aí pra analisar melhor Aí o Cristiano Ronaldo com a bola Vai tentar driblar Meio sem jeito, mas conseguiu Lá vai o Cristiano Ronaldo, bateu Gol E pênalti, né? Penaldo! O cabelinho dele ali tá chave, né, velho? Isso é louco Vamos ver, olha lá Ó, o Cristiano Ronaldo Já errou um passe antes Tentou Os dribles dele tão mais curtos Tão dribles mais Também objetivos, digamos assim Ó, tentou ali Esse aí foi aquele drible que a gente viu em alguns gifs também, né, mano? Um driblezinho mais Sem muita agilidade, né? Foi um drible meio... Robótico, digamos assim Um drible que no pés No pés O pessoal fala que é robótico Então na vida real também é robótico Ele tá... Cara, ele tá cada vez mais Ficando um jogador mais de área, assim, cara É o que eu acho, sim Um cara pra arrancar ali Fazer o gol e... E já era Tá lá na frente, tá ligado? Eu acho que ele não é mais jogador pra ficar... Jogando como ponta, por exemplo E pegar a bola Puxar Puxar a marcação Sair driblando Um, dois, três Acho Eu Que essa fase dele aí já deu uma passada, né, mano? Ó, Cristiano Ronaldo de novo Não tá Ele parece que ele tá evitando Ele parece, às vezes, tá evitando De chutar De chutar no drible De driblar De partir pra cima Olha ali, ó Agora ele arrancou, ó Foi arrancar, foi arrancar Perdeu a bola Um drible que ele praticamente inventou, tá ligado? Ele nunca erra aquele drible E parece que já Não tá mais colando Ó lá, Cristiano Ronaldo Passou ali de coxa Ó, arrancou Arrancada dele ali até continua Mas Alice, cara Com certeza, se fosse há uns anos anteriores Ele teria cortado Entrado E feito o gol Agora ali ele Tá mais tentando ser mais objetivo, mas Por conta de Por conta de Insuficiência de habilidade, né, mano? Eu acho que ele tá Tá diminuindo o overall, digamos assim, né? Pra quem joga Pés e FIFA Tá diminuindo o overall Do Cristiano Ronaldo Da vida real, no caso, né? Aí, dominou mal Here's Ramsey 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 Lolo quadrado, acho que tinha tocado, né? Caramba, apareceu o Ibra aqui embaixo, véi Isso é louco É o Rabiot, né? Não, Rabiot não Não lembro quem é aquele louco, mano Acho que eu era o Rabiot, sim Não, aqui Rabiot, mano Tô viajando, Rabiot nem tá na Juventus Tô viajando Rabiot Onde é que tá o Rabiot, cara? Agora o Bobby buguei Onde é que tá o Rabiot? Rabiot, Rabiot, Rabiot Ah, não, tá na Juventus, sim É o Rabiot, é Ali era o Rabiot, sim Eu achei que eu tava viajando Mas não tava tanto, não Rabiot tá na Juventus, sim O Cristiano Ronaldo parece meio triste Não tá desempenhando o futebol Que ele gostaria, né? Ó, vocês veem que a câmera direto foca Tá focando na cara dele, triste Tá meio abatido Parece que pra drible ele não tá mais o bichão mesmo, né, cara? Tá mais o jogador, claro, não Tô falando que o cara é ruim, né? Que piorou Não Só não tá mesmo o estilo que ele jogava antes Agora ele tem que fazer mais É pivô Jogador mais pivô Mas Centralizado, né? Central avante E aí Tava impedido Será, velho? Olha lá, com o estilo rolando De cabeça Caramba, mano Muito pouco Ali, ali de novo A corrida dele É fantástica, né, cara? Só que Ele corre aí e driblar ao mesmo tempo Agora não tá dando A Rabiot, né? Orra O estilo rolando Tentou passar Tentou tocar a bola Errou E ainda quase conseguiu pegar a bola Ele não tentou driblar Só pra vocês terem Consciência disso, né? Eita, nós Eita, nós Cristiano Ronaldo Tá difícil, hein? Tá ficando velho Tá ficando velho E é com isso aí Que a gente vê, mano Que vai abrir Vai abrir Agora Isso aí tá abrindo Brechas Brechas, né? Oportunidade Pra Um Neymar da vida Ganhar uma bola de ouro Né? Não vai ficar só Cristiano Ronaldo Do México Cristiano Ronaldo E México Cristiano Ronaldo E México Então Muito provavelmente Neymar, velho Se demonstrar o futebol Continuar com o futebol Que ele tá jogando esse ano Metendo o gol Do jeito que ele tá metendo Fazendo as jogadas Objetivas dele Cara Neymar tem tudo Pra ganhar uma bola de ouro Ser o melhor do mundo Este ano Quem concorda aí, mano Deixa o like Se inscreve no canal E comenta aqui embaixo Quero muito ouvir Ouvir não, né? Ler os comentários de vocês E galera, tá valendo Tá concorrendo Não, tá rolando Um sorteio lá no meu Instagram Vocês tem que entrar no link Que tá na descrição aí Ou entrar no meu Instagram Lá, MarlonNTG Entrar neste post aqui, ó Que é do sorteio Esse é o link oficial Sigam as regras lá Me sigam no Instagram E sigam também o Jersey's PB Tá aí na explicação, né? Das regras do sorteio Dia 1º de fevereiro Eu vou estar sorteando direto Lá no Instagram Deixe sua conta pública No dia do sorteio Pra ficar chupimpa Beleza? Galera, um forte abraço Não se esqueça Deixe o like Se inscreve no canal Que é muito importante Pra você não perder nenhum vídeo Ativa o sininho É nóis Falou Fui Eu vou te mostrar 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 Eu vou te mostrar